Para disseminar o conhecimento em prol de políticas públicas efetivas, o MP conta com convênios e parcerias por meio do seu Instituto de Educação e Pesquisa, o nosso IEP MPRJ. Como exemplo, temos a exitosa parceria firmada com a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Só neste ano, a parceria permitiu a capacitação de mais de 350 membros e servidores por meio de cursos, encontros, participação em eventos e com intercâmbio e compartilhamento de boas práticas. O orçamento público, quem tem hoje capacidade deletiva para ministrar essas aulas, normalmente são pessoas vinculadas à Escola de Contas e nós temos muito êxito quando nós trazemos esse corpo do assente para cá. Nós notamos e podemos testemunhar o resultado positivo da capacitação de todos os servidores municipais, estadual e do Tribunal de Contas, que tem muito elevado a qualidade da prestação de contas dos serviços prestados pelos funcionários. E como exemplo desse poder transformador e dessa parceria, eu trago o programa de capacitação para a gestão do turismo fluminense. É um programa que nasceu de um estudo socioeconômico realizado pela Secretaria Geral de Planejamento, que detectou a baixa estruturação das políticas de turismo nos municípios fluminenses, apesar do alto potencial turístico que tem os municípios fluminenses. E nesse tocante, a Escola de Contas, em parceria com universidades públicas federais e estadual, a UERJ, desenvolveu um plano de capacitação cujo resultado será a entrega de um programa integrado para a gestão do turismo municipal. Eu queria destacar a relevância estratégica deste curso que estamos realizando em parceria com o Tribunal de Contas, que colocou técnicos de muita categoria para ajudar na capacitação, na qualificação de servidores para tratar com a série de questões. É unânime o elogio ao projeto. Nós, na Secretaria de Turismo, acreditamos que é fundamental a continuidade do projeto. A Secretaria não fazia o planejamento a partir do ano de 2020. Com essa capacitação, nós teremos a oportunidade de, na prática, executar aquilo que a gente deseja de melhor para o nosso município. Desde 2017, nós já conseguimos, com o convênio com a escola, ampliar esses processos formativos. Já fizemos mais, aproximadamente, uns 15 a 20 cursos. Essa parceria entre a Escola de Contas e Gestão, o Tribunal de Contas do Estado e a Diretoria de Saúde do Corpombeiro, ela começa dois anos atrás e ela tem sido fundamental para implementar a política de compras e licitações da Diretoria de Saúde. A Escola de Contas e Gestão recebeu 800 alunos da Diretoria de Saúde nas suas salas de aula ao longo desse período. E todo esse processo de educação continuada, ele propiciou que, hoje, o Corpo de Bombeiro, na área da saúde, a gente executa muito próximo de 95% do nosso orçamento na Lei 8666. A escola sempre nos ajuda, nos direciona e dá uma grande contribuição para que a gente esteja sempre aprimorando. Então, para a gente, está sendo muito bom realizar esses cursos mesmo. É fundamental para o nosso trabalho. A gente tem uma necessidade muito grande de aprimoramento nessa área de segurança. e a escola é o nosso palco. É o momento em que a gente promove eventos, faz o treinamento da equipe e difunde todos os conceitos que são interessantes para a cultura de segurança do tribunal. Temos atuado em parceria com a Escola de Contas e uma parceria muito profita, porque as duas escolas buscam sinergia de esforços para cumprimento das suas missões. Nós estamos sempre trabalhando em parceria com a Escola de Contas, através dos treinamentos. Nós estamos agora numa fase de reestruturação e queremos usar os nossos próprios talentos, da própria secretaria, para novas tarefas e novas atribuições. E a Escola de Contas está sempre conosco, lado a lado, nos ajudando. Eu tive a oportunidade de conduzir a implantação do planejamento estratégico do DETRAN, em parceria com a Escola de Contas e Gestão. E naquela oportunidade, capacitamos 36 gestores que ocupavam os mais altos níveis hierárquicos da administração. Participar da Escola de Contas e Gestão do TCE do Rio de Janeiro é ter a certeza de contribuir com a efetividade da gestão pública e contar com o privilégio de ter profissionais altamente qualificados. Identificar necessidades e possibilidades é o que norteia o nosso planejamento para o próximo ano, considerando a integração e o comprometimento de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto